A Maranhentina teve um primeiro dos nomes, foi Arraial do Tijuco, São Gonçalo do Amarante, São Gonçalo da Varja, Amarante e, por fim, em 1938, Amarantina. A Cavalhada é uma guerra que aconteceu na Idade Média entre os mouros e cristãos. E aqui é simbolizado por dois exércitos, onde o exército cristão tem um afardamento de cor azul e os mouros de cor vermelha. A associação, pensando na continuidade, estendeu as crianças à Cavalhada Mirim. Lá tem muita alface, almeirão, agrião, mostarda, couve chinesa, couve comum, coentro, cebolinha, salsinha, todo tipo de verdura que vocês procurarem lá, lá tem. Vem conhecer a Maranhentina.